Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Hoje eu quero trazer para vocês aqui preços eletrônicos de outras coisas aqui na Europa, principalmente na Espanha, tá? Então, esse vídeo que eu estou fazendo para quem gosta de tecnologia assim como eu, para ver mais ou menos como são os valores aqui, qual vocês terem um pouco mais de conhecimento e coisas que nós temos aqui, comparar com o poder de compra que nós temos no Brasil, tá? Então, aqui nós estamos usando a sessão de pendrive teclados, que aqui é muito interessante mostrar. O que eu acho interessante mostrar, nós vamos parar aqui a parte de eletrônicos, os computadores, o que nós temos aqui, a parte de pressura, computadores, vamos ver se nós temos computador aqui, aqui nós temos computador, tablets, aqui ó, os computadores. O computador da Acer, vou deixar aqui o preço, 4400 euros, as especificações e procedura, para dar uma olhada, isso aqui vai dar mais ou menos uns 2 mil reais, convertendo, tá? Outro notebook do HP, notebook da Lenovo, outro notebook do HP, não são notebooks gamers esse, mas são notebooks assim para escritório, para pessoas estudantes, tudo mais. Eu acho que seria mais ou menos o que a gente vai ver aqui, acessando alguns tablets aqui, agora nós temos tablets, então, o tablet da Xiaomi aqui, de valor, alguns tablets, esse tablet aqui é da Samsung, 200 euros, tá? Para quem tem curiosidade para saber, aqui é o salário mínimo da Europa, da Espanha, né? Varia de acordo com o país da Europa, mas na Espanha está cerca de 1.300 euros, tá? Então, aqui eu tenho um notebook gamer, então, esse que eu tenho, eu tenho um similar a esse em casa, e aqui, ele está saindo por 730, então, ele é um Ryzen 5 RTX, é... É... Você corre o RTX que vem, não diz aqui, mas ele tem uma placa gráfica GeForce, tá? Não sei qual GeForce é, 512 de armazenamento para SSD, vamos para o outro. Esse aqui é um Victus, também um Ryzen 5, uma GeForce, 16 de encanto, tá? Então... Mouses da Razer, na faixa de 70, 58, 44 euros, tem um da Razer mais básico aqui, por 24 euros. Mouses e teclados da Corsair, para quem é gamer aí, gosta do assunto, 34, 30 euros. Aqui já entramos na parte da Logitech, então, nós temos todas as partes aqui, Razer, Corsair, Logitech, e ali, brush. Os MacBooks, então, nós temos aqui... Um MacBook Air, esse aqui é o MacBook Pro, tá? De 2.200 euros. O MacBook... Esse aqui é o MacBook Pro, 16 polegadas, se não me engano. E as computadoras federais, desde 2.700 euros. Tá? Nós temos aqui, o MyMac, 1.400 euros. Esse aqui é o MacBook Air, que é um pouco mais barato. Então, 1.450 euros. Nós temos o MacBook Air, que é o melhor de todos, 1.165 euros. Aqui nós temos os iPads. Vocês podem ver o preço também, tá? Deixa nos comentários se vocês têm curiosidade sobre outros valores, sobre outras coisas, seja eletrônicos ou não, que eu vou tentar buscar para vocês nos próximos vídeos, tá? Então, aqui nós temos o MacBook Air, os outros, a MSI. Todos na faixa entre 1.800 a 1.500 euros, tá? No MacBooks Games. Playstation 5, o pack, 618 euros. Ou só o console, 550 euros. Tá? Vamos ver se nós temos aqui... O Xbox tem, mas não tem o preço aqui explícito. PS Vita... Deixa o preço também. Ah, não. PS Vita... Aqui, qual que é? O Nintendo Switch, desculpa. Nintendo Switch, 218 euros. Aqui está a parte de videogames para vocês aí, quem tem interesse também. Outro disco não. Outras coisas, ó. TV's. TV's é uma forma aqui interessante. TV's. Da Sony. Essa aqui são 85 polegadas, 1.800 euros. Que outra Sony? É 50 polegadas, 840 euros. Essa aqui é uma auto só aí, gigantesca. E nós temos aqui... São só TV's, ó. São as TVs mais simples aí. Tem TV's até de 2.000 euros. Ó, essa daqui, ó. 75 polegadas, 800 euros. Da equivalente a 4.000 reais. Não sei quanto está no Brasil uma dessa. Mas para vocês terem uma ideia. Tem TV de todo tipo aqui. Bacana. Aqui, eu creio que em teoria não se pode filmar, mas eu estou meio que... Com o carro. Com aquelas mais básicas. Está na faixa de 500 euros. 400 euros. Mais de 40, 50 polegadas, tá? Então é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Um vídeo curto. Mas só para mostrar para vocês um pouco do assunto, tá? Deixem nos comentários aí que vocês acham interessante eu colocar. Que eu vou tentar buscar para vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu. Falou. Tchau.